A saúde de todos passa pela enfermagem, profissão que vai muito além dos cuidados com as pessoas. O trabalho dos profissionais de enfermagem é fundamental para a democratização da saúde. E mais do que isso, são eles que estão na linha de frente para garantir um atendimento humanizado e acolhedor, tanto na prevenção quanto no tratamento de doenças, em todas as fases da vida. Enfermagem, uma voz que lidera a saúde para todos. Semana da Enfermagem, uma homenagem do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo.